Salve, salve galera! E aí, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Então, a FIFA suspende o Ronen do Palmeiras e o Atlético Mineiro queria e por enquanto não pode pegar esse jogador. Esse é o assunto de hoje, né? E se você tá de boinha, já vai deixando o seu joinha. É isso aí. Então, galera, o Ronen do Palmeiras, né? A FIFA suspendeu por alguma coisa que ele fez, né? Ele tá tomando essa punição, né? Ele teve essa punição agora e o Atlético Mineiro tava de olho nele, né? E o Mineiro não vai poder contar com esse jogador porque tá suspeito e vai ficar alguns meses sem jogar. Vai ficar alguns meses sem jogar, né? Alguma coisa ele aprontou, alguma coisa ele fez, né? Pra tá tendo essa punição aí. E, lógico que o time decidiu não vai colocar ele. Porque se o time colocar ele, porque ele tá punido, né? O time vai levar a punição e pode ser até perder pontos no Brasileirão, né? Que vai tá no Brasileirão e pode perder pontos, pode ficar na última posição, né? E por isso que o Palmeiras não pode nem pensar em colocar ele por enquanto, né? Vai ficar alguns meses, acho que seis, sete meses sem jogar o Ronen. Aí vai cumprir com punição, né? Porque algo fez, algo de errado fez, né? E vai cumprir punição aí pra depois tentar ver o que houve aí, né? E o Palmeiras vai, pode ter, pode ter algum desfoque, né? Não sei, e como, mas eu não sei como, já não vai ter o Dudu, né? Porque o Dudu já vai embora. E agora esse Rodei aí que tá expulso, né? Tá suspenso. Tá expulso, tá suspenso por enquanto. E aí vai, como vai ser os jogos. Isso vai ser bom pros outros times, né? É, que tá querendo conquistar títulos aí. É, isso é muito bom, né? É, principalmente o São Paulo que precisa voltar a ter títulos, né? Precisa voltar a ter títulos e ganhar alguma coisa que já tá na hora, né? E por isso que eu falo, é... O Palmeiras pode tá enfraquecendo aí, tá perdendo os seus jogadores principais, né? E aí o São Paulo pode aproveitar isso pra tentar conseguir... E falando aqui do São Paulo, São Paulo que tem aí o Paulista, o Brasileiro, né? E a Libertadores tem de tudo pra ter um ótimo elenco, né? E conseguir muito algo, algo mais pra tentar conseguir, né? É, pra tentar muito mais, conseguir muito mais, né? É isso que todo tricolor quer. E toda a torcida São Paulina quer, né? Pra que o time volte a vencer aí e conseguir a sua vitória, né? É isso que a torcida quer, é isso que a torcida já tá cansada de esperar e quer um título logo, né? A torcida do São Paulo quer isso, quer logo que venha títulos, né? Que volte a ser como era antes. É isso que o time quer. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo não foi um vídeo tão longo, né? Eu vim só fazer aqui uns assuntos aí, né? Uns assuntos sobre o que acontece no esporte, no futebol, né? E é isso, eu vim falar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tem... Por enquanto vai ser assim, né? Tá? Por enquanto vai ser assim. Vídeos terça às 19 horas. Sábado também às 19 horas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu. Isso é tudo, pessoal. E tchau.